Você já deve ter observado cães e gatos comendo grama. Essa é uma prática comum e faz parte do instinto dos animais para aliviar desconfortos abdominais. Conversamos com a médica veterinária Cheyenne Zinilutz para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. A primeira dica é ter atenção com a grama que o animal vai ingerir. Ela ainda explica que a graminha é muito benéfica para o organismo dos pets. É importante saber que consumir grama não vai fazer mal para o bichinho, desde que você saiba a origem dessa grama. Grama de pracinha, grama de calçada, grama de canteiro de prédio, são locais públicos onde há muito tráfego de animais e pessoas. Ou seja, são gramas que normalmente estão contaminadas e essa não é interessante deixar o animal ingerir. Os cães e os gatos têm um sistema gastrointestinal simples, ou seja, são monogásticos, orientados a fazer a digestão de alimentos de origem animal. Porém, eles são adaptados a ter hábitos alimentares diferentes também. Por exemplo, eles conseguem receber nutrientes de várias fontes, animal, vegetal, frutas. Então, quando a gente observa um cão ou um gato consumindo grama, é um sinal que ele está com algum distúrbio gastrointestinal, quando ele está com alguma diarreia, dor de estômago, gastrite, fezes ressecadas, até verminose pode fazer com que ele consuma também a graminha. Por exemplo, vamos citar os gatos, que eles estão toda hora se lambendo para limpar sujeira, poeira, pelos soltos que eles têm pelo corpo. Mas o problema dessa prática é que, muitas vezes, ao invés desses pelos serem eliminados corretamente, gradualmente, esses pelos se acumulam no estômago ou no intestino. Então, ele consumindo essa graminha, ele vai induzir o próprio vômito e ajudar a melhorar essas condições abdominais que não estão agradáveis para ele. Para quem mora em apartamento ou não tem grama no jardim de casa, uma opção é cultivar a graminha digestiva em vasos. Mas será que precisa ter controle na hora de oferecer essa grama aos animais? Cães e gatos consomem grama por extinto, normalmente de forma contínua e sem exageros. Então, geralmente, eles comem um pouco e já ficam satisfeitos. Se eles comerem demasia, porque tem alguma deficiência nutricional, algum desconforto. Então, aí a importância é de oferecer uma ração de boa qualidade. Mas, normalmente, você deixa o vaso à disposição e ele vai comer sem exageros. A veterinária cita algumas das sementes que podem ser cultivadas para consumo de cães e gatos. Até porque algumas plantas são tóxicas. As mais utilizadas são as sementes de trigo, semente de aveia, semente de azevei, milho para pipoca, não aquele milho de micro-ombas, e algumas sementes de ervas liberadas para cães e gatos. Lavanda, manjericão, erva cidreira, hortelã. O que é importante prestar atenção é na embalagem, que tem que observar se elas são livres de agrotóxicos. Disponibilizar a graminha digestiva para o seu bichinho, além de fazer bem para o trato intestinal, ainda pode proporcionar o bem-estar. O enriquecimento ambiental, hoje em dia, é fundamental para a rotina de animais domésticos, porque vai evitar o tédio, vai gastar energia, vai prevenir quadro de ansiedade. Por isso que todo tutor deve pensar em alguma alternativa para melhorar a qualidade de vida, principalmente desses animais que ficam tempo sozinhos. E algum vaso com alguma graminha é uma estratégia de enriquecer o ambiente, já que o cãozinho e o gato podem explorar novos cheiros, novas texturas e sabores na rotina. Para o RBV Notícias, Mayara Bonenberger.